Alana, tudo bem Alana? Tudo bem. Alana é uma gelada também. Oi Alana, você não gelada? Oi Alana, você está, mas é gelada. Somos todos ouvidos Alana. Como se sabe, eu sou a primeira prena merenda, a quarta religião. E eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre as lendas da minha região. Bom, quando eu fui fazer minhas entrevistas de campo, muita gente me falou sobre a lenda do negrinho do pastoreio, que é a nossa lenda universal. Que conta a história de um menino que ele era muito escravizado pelo seu patrão e que quando ele sempre precisou, a Nossa Senhora Aparecida sempre ajudou, sempre guiou e sempre deu a luz pra ele. E assim, na minha região, existem várias lendas que se destacam. Mas a lenda da Salamanca do Jaral, que conta a história de uma princesa mora que ela vivia dentro de uma caverna e ela se transformava em Tenyaguá, que era a lagartixa com cabeça de fogo. E assim, todo mundo diz que quem consegue chegar até a gruta dela e passar pelas sete provas, tem o corpo fechado e a alma abençoada e sempre fica com muito dinheiro. Mas eu resolvi falar pra vocês sobre a lenda da Lagoa do Parové, que é a lenda da minha cidade, Alegrente, que fala... A história... Deixa eu arrumar aqui. Que fala a história de um índio da tribo... Charrua, que ele era um índio muito guerreiro, muito cavaleiro, e que um dia ele estava pastoreando sobre a lagoa. E assim, ele avistou um cavalo muito bonito, perto da lagoa, e todo mundo dizia que esse cavalo era indomável, que ninguém conseguia pegar ele. Só que tem uma índia no meio, a índia Ponaim. E todos os índios da tribo, eles eram apaixonados por essa índia e sempre tentavam conquistar o coração dela, mas nenhum conseguia. Então, o que passou na cabeça do índio? Que ele ia até o cavalo, ia desensilhar o cavalo dele, e assim, ele ensinou o cavalo e montou. Só que quando ele foi levar o cavalo para a índia, o cavalo desapareceu na lagoa e todo mundo diz que ninguém nunca mais viu o cavalo, nem o índio. E quando a índia ficou sabendo dessa história, ela foi até a lagoa e começou a chorar pela alma do índio. E diz a lenda que nessa lagoa a água é salgada pelo choro da índia e que ela terminou de encher também a lagoa. que bonitinha a lagoa, ó. É, tá salgada. Certo, Elana. Essa tua pesquisa teve ajuda da tua família, amigos? Sim, a minha mãe e a gente viajou para a Barra do Caraí. A gente viajou, fez um monte de pesquisa em todas as cidades da minha região. Fiz, fiz em Rio de Guaiana, na Alegrete, que é a minha cidade, na Barra do Caraí, em Guaia. Certo, Elana. Ótimo. E a gente vai fechar na mesinha. Fechando a mesinha, ó. Com as moedas de ouro. Isso, junto com as moedas de ouro. Obrigada, Elana. Parabéns pelo teu trabalho. Ainda mais, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.